A Lei Paulo Gustavo de Fomento à Cultura aqui na cidade de Bacabal está passando por um momento de capacitação a todos os fazedores de cultura. Por isso, a Secretaria Municipal está realizando aqui na sede da Escola de Música Maestro Omiga 6 Açaí esse momento de elaboração de projetos e portfórios. E a nossa equipe veio acompanhar de perto esse momento ímpar para a comunidade artística bacabalense. A importância é muito grande, porque conhecimento nunca é o bastante. É bom sempre estar conhecendo mais e também se tornando um pouco independente nesse quesito de montar projetos, portfólio artístico e etc. Então isso aqui é de grandeza muito importante para a gente. Mano, como é que está aí organizando as ideias para esse segmento seu que a gente já conhece de longas datas, mas a população às vezes não tem esse conhecimento? Então, estou aí passo a passo, fazendo tudo com muito detalhe, com muito cuidado para que o projeto seja aprovado e possa representar a cidade com a minha arte, com o que eu sei fazer. Mano, qual a sua arte é essa que fica a dor? A minha arte é a música, é a dança, é o audiovisual. Eu faço um pouco de tudo, eu gosto de me envolver com a arte em si. É de grande importância para nós, artistas bacabalenses. Temos essa oportunidade de aprendermos a produzir, preparar os nossos projetos para ter conosco essas bênçãos que vêm para nós, que somos os artistas aqui de Bacabal. Muito bom, porque a maioria das pessoas não sabem ainda como montar um portfólio, como responder os questionários que vêm da secretaria. Então, esse curso de formação é útil para todos. Para todos os segmentos? Para todos os segmentos. Aqui a gente vai sair sabendo tudo, sabe? E até levando mais informações para as outras pessoas que não puderam estar aqui nesse momento. O que a senhora pode dizer? O que a senhora está organizando aí nesse momento para trazer na lei Paulo-Gustano? Eu sou de matriz africana e para nós, de matriz africana, é muito difícil esse acesso. E tendo pessoas como eu para estar aqui à frente, para levar para eles, esse momento é útil. Primeiro, Daniel, quero agradecer ao secretário do GRB Apina e também ao Estute, né? Por estar ministrando esse curso aqui para a gente. É muito importante para esse momento, né? Que a lei Paulo-Gustano, nós como produtores culturais e também artísticos, Queremos muito agradecer esse dia que é para a gente, um oportuno. O que você já tem preparado aí, já deu para organizar as ideias para ter esse acesso ali? Eu já me inscrevi, já, na Secretaria de Cultura. E agora estamos fazendo aqui o portfólio, né, Daniel? Muito importante isso. Quero que você deixe aos artistas que ainda não fizeram essa inscrição. Que venham participar desse curso, né? Que está sendo gratuito. E corre e não perde a oportunidade. Assim, para nós é um imenso prazer, uma honra poder proporcionar essa oportunidade para todos os artistas de Bacabal. Agradecer pelo apoio do nosso secretário, o GRB Apina, que fez acontecer. Porque essa era uma exigência do Conselho, no sentido de ouvir as queixas dos artistas, que não se sentiam preparados por não saber fazer um projeto, organizar um portfólio. E foi ofertado esse curso que vai acontecer durante toda essa semana. Hoje é a primeira turma. Nós teremos até sexta-feira quatro turmas ainda. Então, é importante que você procure a Secretaria de Educação ou a Secretaria de Cultura. procurar também os organizadores lá, o secretário de Cultura e se inscrever. Porque essa oportunidade nunca foi ofertada aqui no nosso município. Hoje estamos fazendo um diferencial enquanto conselheiros. E a Lei Paulo Gustavo está aí para poder ajudar esses produtores e esses artistas de Bacabal. Isso mesmo, o edital já foi lançado. Esse projeto que traz os artistas a organizarem os seus projetos, organizarem o seu portfólio, é por essa razão. Nós temos fundos, nós temos orçamentos para isso. Então, os artistas precisam aproveitar esse momento. Nós sabemos que a cultura precisa ser valorizada, precisa fomentar essas questões de apoio aos artistas, porque vivem da sua arte, precisam ser reconhecidos, precisam ser valorizados. E a Lei Paulo Gustavo veio fazer toda essa diferença. Isso é maravilhoso, é a nível federal. E nós, como conselheiros de Bacabal, como artistas bacabalenses, não poderíamos ficar de fora. Olha, primeiramente, bom dia. É muito importante, porque não adianta você só lançar os editais e as pessoas não poderem participar dos editais. E um dos quesitos mais importantes é a elaboração de um projeto. Porque os editais, eles não são como a primeira lei, que era a Lei Aldeblan, que um, ela era de uma lei emergencial. Já essa é uma lei de fomentos. Então, para fomentar, ela tem que ter um projeto que vai ter que dizer o que ela vai fazer, como ela vai executar, né? Então, ele tem que ter um projeto que vai ser avaliado por uma comissão julgadora. E esse projeto aprovado, aí sim, ele vai receber os recursos que já estão, né? Inclusive, nos recursos do município de Bacabal. E é uma coisa importante frisar, por que eles precisam de uma capacitação? O maior problema do interior do estado do Maranhão é a falta de mão de obra especializada. A grande maioria é a seguinte, ou você vai fazer o seu projeto, ou você vai ter que pagar para alguém fazer. Porque não tem meio termo, entendeu? Vai ser através de projetos. E a importância dessa capacitação, que o secretário disponibilizou, atendendo um pedido dos artistas, no último fórum que a gente teve, né? Na última reunião, os artistas, e do Conselho Municipal de Cultura. Então, o Conselho e a Secretaria de Cultura estão dando possibilidades aos artistas da cidade de Bacabal de participar, né? De um básico de elaborações de projetos, elaborações de portfólio, que muitos deles não têm essa habilidade. Então, geralmente, eles pediam para outras pessoas estarem fazendo. Então, ao invés de dar peixe, o secretário está ensinando vocês a pescar. Ou seja, está dando condições que as pessoas vão poder utilizar até 2027. Porque a lei Aldeblanc 2, ela vai de 2023 até 2027. Então, todo ano vai chegar recursos para ser distribuído através de lei de fomento. Estúdio, daqui dessa sala, você acredita que vai sair projetos que irão, sim, receber o incentivo da lei Paula dos Calos? Essa é a ideia, né? Fazer o pessoal que está fazendo, estudando, entendendo quais são os projetos, qual é a área que eles vão atuar. Porque, segundo os editais locais, você pode atuar em dois segmentos. Nós temos o audiovisual e nós temos o segmento de multilinguagem. Sendo que existem valores específicos que estão já publicados no edital. No audiovisual, tem uma subdivisão, que é audiovisual, por exemplo, para quem atua diretamente no setor e via audiovisual. Por exemplo, para você entender, um músico, certo? Um cantor, ele pode fazer o seu projeto de música e pode fazer um vídeo de um clipe musical, né? Autoral dele e tal, que também pode concorrer pelo outro segmento. Então, na realidade, ficou muito bom, porque cada artista da cidade de Bacabal, ele vai poder trabalhar com dois, até dois projetos por artista. Então, facilita bastante, né? Só que, assim, a pessoa tem que saber fazer os projetos, porque ele vai fazer dois projetos distintos, diferentes. Então, nesse momento, isso torna importante. Muito! Não, é fundamental, porque é tipo assim, você é um músico, mas não sabe montar um projeto. E aí, como é que você vai concorrer? Ou você faz, ou você vai ter que pagar para alguém fazer, porque hoje é uma das coisas muito importantes que a pessoa tem, né? E formação e conhecimento é uma coisa que não ocupa espaço, você sabe disso. Mas é a grande moeda hoje. Eu falo que o conhecimento, o ser humano, é a coisa mais importante. Só para você entender, nós fizemos recentemente uma capacitação a nível federal, né? Foram 1.500 inscritos, 40 vagas. E eu fui o único do interior do estado do Maranhão a participar dessa capacitação pelo Instituto Vale e pelo Ministério da Cultura. Então, é fundamental as pessoas entenderem que você tem que correr atrás daquilo que você almeja. E um projeto federal, pela lei, por exemplo, Ruanê, todo ano ela tem os editais abertos. E a Bacabal tem muitos artistas que poderiam estar concorrendo, né? Às vezes só um ou dois ou três estão concorrendo. E a grande maioria perde milhares de reais anualmente porque não sabe fazer um projeto. E o que o secretário deu às condições hoje foi atendendo ao pedido, tanto do conselho quanto da demanda dos artistas da cidade de Bacabal. Porque eles precisam disso para poder concorrer em editais municipais, em editais estaduais e também a editais federais.